Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Mano, esse é o canal favorito do MyConquister, dos antes do Abelha, mano. Pode apostar esse bilhete e é verdade, ou melhor, é verdade esse bilhete. Enfim, família, a gente tá chegando aos 19 mil inscritos, então dá aquela moral, dá aquela força. A nossa meta é 20k até dia 1º de agosto pra rolar um cosplayzinho de Jujutsu Kaisen aqui, ó, na malemolência do moleque doido. Enfim, Zante, mano, eu já falei em outros assim, ó, outras músicas que ele fez. Sou fãzaço, inclusive eu fiz react aqui no canal, né, mano? Ficou sensacional as músicas dele. E essa, mais uma vez, Zante é nóis, mano, salve, salve, ajuda a compartilhar aqui com o canal também. Quero cantar contigo, Zante. Enfim, Zante e Jovem Biz, que é o Abelha, mano, Jovem Biz é foga, é foga, é legal, né? Felipe Neto Sensato Remix, trap do Felipe Neto, mano. Eu não sei, é o Felipe Neto Sensato, Jovem Biz, mano, só vamos curtir. Deixa muito like, família, se inscreve no canal, comenta se já conhecia o Zante. Ele tem música com o Vemezé, inclusive, foda, bagarai, soldado, abatido, aquele do zap zap que eu esqueci, mano. Foi a última que ele lançou, que foi sensacional também. Ah, eu fui cancelado por ser cringe, mano. Eu fui cancelado por ser cringe, não sei o que diz, mano, muito da hora, escutem. Enfim, só vamos, mano, vem na vibe, vem na vibe. Então, deixa muito like, se inscreve no canal se tu é novo aqui, sei lá, mano, Zante, Abelha, Nói, sou fã bagarai, eu ainda quero gravar com vocês, então fica aí, né? Então, bora pra tela de react, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Ai, papai, vamos lá. O mundo está um caos. Felipe Neto está sumido das redes sociais há quatro dias, focado em tentar uma vaga na Copa do Mundo de 2022 como goleiro. O que, mano? Que viagem é essa, velho? Caralho, mano. Ficou bom? Felipe Neto Sempre sensato Só falo o que é certo Eu sonho é o dia de ter pulpeta Pra eu aprender A tomar água do jeito correto Felipe Neto Felipe sensato Só falo o que é certo Eu sonho é o dia de ter pulpeta Pra eu aprender A vestir e rolar a caminho correto Felipe Neto Sempre sensato Só falo o que é certo Ah, sempre no style, mano. Mano, essa fotinho do Felipe Neto é sensacional Eu aprendi a viver do jeito correto De tanto que eu grito quando vejo o Felipe Eu sou coruja Sou coruja É por ele, mano, eu faço isso Ativa o sino, mano, eu tô esperto Mano, eu nunca deixo de ver um vídeo Sempre vou amar o Felipe Neto Felipe Neto, sempre sensato, só falo o que é certo Meu sonho é o dia de ter por perto Pra aprender a viver do jeito correto Felipe Neto, sempre sensato, só falo o que é certo Sensacional, mano É o dia de ter por perto Pra eu aprender a julgar o mundo do jeito correto O melhor tecedor do Botafogo que se... Preciso o light, mano Ele me falou Que cigarro faz mal E agora eu nunca mais fumo O que é o que é o Felipe? Eu sou o tira Tito no dia leitou Quando ele tenta ser presidente Ele tuitou Que pessoas burras Não são inteligentes Sempre sensato Sensacional, mano Sempre sensato, só falo o que é certo Meu sonho é um dia de ter por perto Pra eu aprender A fazer um trap do jeito correto Vou ver ele viajando, mano Galera, mano Cara, eu acabei de ver uma... Presenciar uma obra de arte Pra começar o vídeo do... Do Lucas Inutilismo, mano Gente, isso aqui foi... Vocês acabaram de presenciar uma obra de arte Felipe Neto, sempre sensato... Cara O que que eu vou dizer, mano? Uma abelha Eu sou coruja Eu sempre vou amar o Felipe Neto Aquela parte do coruja foi sensacional, mano Ou melhor O jovem biz Cara, os antes Sempre se superam Eu fui cancelado por ser cringe Soldado abatido Agora Felipe Neto sensato, mano Que... Que viagem é essa, mano? Que viagem é essa? Mas ficou sensacional, na moral Só... Só pra deixar o like, mano O que mais? Segue... Ele botou ainda no comentário Segue a gente no Insta O Felipe Deixa Arroba a gente O Felipe Deixa é legal, né? Mano Sensacional, mano Poesia pura pros meus ouvidos agora Eu vou até deixar no Spotify Vou ficar escutando Felipe Neto Sempre sensato Yo Mano Zante E abelha é igual poesia Como eu já diria Eu Ou alguém nos comentários Que eu acabei de ler E eu tô copiando Enfim Mais uma vez, então Espero que vocês tenham gostado, mano Vão no canal do Zante O link tá na descrição O cara é foda bagarai, mano Não tem só música de Felipe Neto, mano Quem sabe ele faz um... Uma música de Michael Kister, né? Se bem que ele já meteu cringe Então meio que é do Michael Kister Eu fui cancelado Por ser cringe, mano Adoro aquela música Mano, abelha Vamos gravar, mano Vamos gravar junto, pelo amor de Deus Eu quero ser o melhor amigo do Abelho e do Zante E daí... Eu vou ficar famoso Porque as pessoas vão pensar Nossa! É o amigo do Abelho e do Zante Vamos se inscrever no canal dele Mais ou menos isso Mas eu já viajei demais aqui Eu tô de touca Porque meu cabelo tá feio bagarai E, gente Assistam os outros vídeos, mano Tem muito vídeo top O vídeo eu me torturando Provando Uma bebida Mano, dizia bebida É um suco de vegetal Mano, aquela merda Era molho de tomate Puta que pariu, mano Na moral Assistam o vídeo Vocês vão rir E eu vou chorar Porque... Coisa horrível Enfim, gente Então deixa muito like Se inscreve no canal Valeu Valeu E fui Só pra deixar fechar 7 minutos, né, gente Pra gente ficar com o tempo de vídeo bom Então, agora sim Tchau